Mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luís Freitas Lobo. Bom trabalho da defesa, não hesitou. Não consegue fazer o passe a cascar. O jogo não vem na dura de jogo. Ele é muito bem a desmarcação do trabalho e o passe a começar perfeito. Bom tirou com a bola. Alto Necce. Muniain. E nenhuma equipa parece estar muito interessada em assumir as despesas do jogo. E só o colega com este passe. Pusição regular. Só o grandeirola. 15 minutos na primeira parte. O Benfica ainda não testou a atenção do guarda-gás adversário. Passa muito perigoso. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. A bola ultrapassa a linha. A bola ultrapassa a linha. Alto Necce. Muniain. Ninkain consegue desarmá-lo. Luizão joga para frente. Isola o colega com este passe. Fizeram o golo. Golo. É que o Benfica. E já estás de bom, Luiz. Quando se deixa um jogador com aquela capacidade de remate livre de marcação, o golo pode acontecer. O guarda-gás ficou muito zangado com os colegas da defesa e tem razões para isso. Estamos de volta com o marcador em 1-0. É um jogador feito para estas ocasiões. Basta ele uma oportunidade de remate e o golo acontece. Samari. Bola muito perigosa. A pedira de marcação. E remata. Não encontrou a beleza. Faltam 15 minutos para chegarmos ao intervalo. Su saeta. Passa em profundidade. Turpegui. Turpegui. Itugaspe. Altonete. Muniain. Samari. Quase uma entrada à margem do line. Miquel Rico. Miquel Rico. Gaetano. E ainda abrindo uma brecha na defesa. É mate. Saiu muito próximo do golo. A bola passou muito perto do golo. Foi uma boa jogada no ataque. Atenção a este remate. Voltam a não conseguir marcar. O Enfim ponto. Onde ele está passando. Parece que encontraram muito pouco fraco na defesa da passada. E por fim, ora sim, estes excelentes vão dar golo. Olha para a área à procura do melhor sítio para meter a bola. Este tempo melhor, a defesa. Grande defesa. O defesa põe o ponto final neste ataque. Samari. Bola muito perigosa a partir da esparcação. Trouxe a bola. Secudiu o perigo da primeira. Olha a oportunidade. Remate mal e secutado. O gol não teve sempre a melhor opção. Mas não existe aquele linhas de passe. E penso que foi isso que ele levou a rematar de tão longe. O árbitro apita para o final da primeira metade. Atenção a estuda um grande espetáculo. Espero que se mantenha assim após o intervalo. Uma boa primeira parte. A vantagem é curta. Com apenas um gol. Mas se mantiverem esta forma de jogar no segundo tempo, podem ganhar o jogo. O resultado está em 1-0, mas esperemos algo mais na segunda metade. Joga nas costas dos defesas. A oportunidade para marcar. Está em jogo. Empula para a rede. Já está. Ampliu a vantagem para dois golos. Poderes partilhar connosco algum comentário, Luís? Sim, ele explorou muito bem o espaço em frente à baliza e concluiu com precisão cirúrgica. E lá vão dois golos sem resposta. Era o golo que procurava. Agora com 2-0 é mais fácil gerir o resultado. A defesa está sendo muito passiva. A defesa está sendo muito passiva. Não pressiona. Falta liderança. E quase quer mais um para a contagem. É, o treinador montou um plano de jogo muito entornilhado. Nos últimos jogos tentado bons resultados. Entrada de carrinho perfeitamente limpa. E o treinador montou um plano de jogo muito bem. Outro netzinho. Muniain. Deslizou para fazer o corte. Adrit O treinador ainda não mexeu Mas são possíveis as substituições Ele vai sozinho Passa muito perigoso Está de frente para o golo Bola a conhecer o golo Arranca com a bola nos pés Venha Muniain O Atlético do Bilbao Sem qualquer iniciativa A bola não consegue sair da lidária Joga arrasteiro para as costas As defesas Ganha no ar O guarda-redes de espira de alívio Alto do Necce Toma muito perigosa A primeira esbarcação Lima Vai atirar Sem perigo Mas é um erro defensivo Muitos passam no corredor central Há que pressionar mais Neste treino de carreira Tem marcos Muniain Madeira Faz falta É livre Muitos passam no corredor Samari Sai o passe longa Isola o colega Com este passo Já está mais um para a conta Este põe um ponto final No resultado Tinha todo o tempo do mundo Para fazer o golo E não desperdiçou a oportunidade É uma falha de comunicação Entre a defesa Ninguém estava atento ao posicionamento Ninguém avisou para a presença daquele avançado O bloco defensivo desmontou-se E permitiu que o golo aparecesse Está 3-0 agora Lança-se à bola com os pés E do raspe Temarcos Muniain Sálvio Com uma entrada Faltosa O relógio Aproxima-se do final Muita ola Suçai E até Daripotes De chegarem ao golo Entra por tudo 4 minutos 4 minutos de compensação É o que assinala a placa Receba o golo E pode criar perigo Suçai E vai Gómez Sai dali com a bola Bola no espaço É perigoso Adritz E aí está Depois de muito Consultar o cronómetro O árbitro apita para o final